Treme, treme, treme Bate o vizinho tremei no bumbum Bate o vizinho tremei no bumbum Ela arrasa quarteirão Pra geral enlouquecer Pedaço de mau caminho Terremoto de prazer Treme, 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 treme o bumbum Treme, 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 treme o bumbum Botando a mãozinha bem no joelhinho Empino pra tu com muito tesão Treme, 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 treme o bumbum Botando a mãozinha bem no joelhinho Empino pra tu com muito tesão Fica de pato, com a mão no joelho Agora vai, agora vai Treme, 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 treme o bumbum Treme, 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 treme o bumbum Bate o pezinho tremendo no bumbum